E aí pessoal, beleza? Acabei de sair de Franca, tô com destino a Itirapuã e vou lá no Engenho Rio Grande pra conhecer lá, vi que tem uma boa qualificação no Google, né? É um lugar bem legal, é uma fazenda, né? É uma fazenda que utiliza o Engenho, igual de antigamente, né? E fica na área rural de Itirapuã, 4 quilômetros só de estrada de terra, bem pertinho, nunca fui, tô indo lá Vou fazer um vídeo pra vocês no caminho, a gente tá na rodovia aqui, né? Que faz a ligação de Franca a Minas Gerais, mas Itirapuã é ainda estado de São Paulo, tá? Desse lado aqui é a última cidade do estado de São Paulo, depois já é Minas Gerais Tá andando bem devagar aqui, um pouco até abaixo da velocidade da rodovia, né? Tranquilo É bem pertinho, pessoal, é coisa assim de 38 quilômetros, de onde eu moro, é claro, de Franca, né? Então, vamos lá conhecer Então, vamos lá conhecer Vamos trocar essa gente, um pouquinho aqui, um pouquinho de vargas, né? Lá é um lugar, pelo que eu vi, pelo que eu perguntei também, que não é só a parte do Engenho, né? Da cachaçaria Tem também o bar lá, onde eles servem porções, drinks, né? Então, pelo que eu vi, as fotos, é um ambiente bem gostoso, assim, né? Faz um tempinho que eu tava buscando alguma coisa diferente aqui na região E eu achei, né? Pela uma publicação de uma amiga com uma rede social, eu vi e acabei achando interessante, né? E tô indo lá pra conferir, porque esse tipo de lugar, às vezes, é difícil a gente achar, assim, por si, né? A gente fica sabendo porque alguém recomendou, indicou, né? Que são lugares, assim, mais seletivos, né? Que vai a um lugar afastado da cidade e tal, né? Então, é um lugar mais seletivo com público específico, né? Bom, aqui é a entrada pra patrocínio paulista, né? Eu já filmei aqui entrando em patrocínio, tirar põe pertinho É, praticamente, assim, se você mora numa cidade mais grande, é como se fosse num bairro ou no outro, né? Esse trajeto que eu tô fazendo aqui, tem lugar que a gente vai se deslocar na grande São Paulo Que gasta muito mais do que isso, mais de... Vou gastar aqui meia hora pra ir até lá, gasta bem mais que isso, né? Porque vocês podem ver que é tranquilo, é rodovia, rodovia de duas vias, né? Bem tranquilo mesmo Tá um tempo um pouco fechado, mas tá calor O GPS ali até super... O celular, né? Até super aqueceu com o GPS Tá tela escura, tô gostando de ver ali Que esse é um Xiaomi Olha lá, voltou, ó A gente ligou o ar-condicionado, agora clareou Já receou o celular Você que faz viagens aí E utiliza o celular com o GPS Principalmente você que não tem ar-condicionado no carro Não recomendo o celular da Xiaomi, viu? Pelo menos esse Note 7 aqui Ele aquece demais É um celular muito bom Mas aquece muito Não dá pra usar com o GPS Porque se você não tiver com o ar-condicionado no carro Você colocou Ele já mostra que tá super aquecido, né? Com o sol batendo ali no vidro Então... Não recomendo, tá? O Samsung super aquece Mas demora um pouco mais, né? E se tiver um tempo Que não está tão calor Ele nem chega a super aquecer Agora o Xiaomi Isso é um problema do celular, viu? Eu espero acertar, né? Porque eu falei com o pessoal lá do... Lá do engenho E eles falaram pra mim que é super fácil Eu vou contar pro GPS, né? Vamos ver Vamos ver se é fácil mesmo Essa rodovia aqui, pessoal Ela foi reformada, né? Há um tempo Demorou muito pra ser reformada Fizeram aqueles pontilhões lá na frente Não sei se vocês estão vendo, né? Que não tinha O pessoal fazia a transição Pra Itirapuã Pra Itirapuã não, desculpa Pra Itirapuã e Patrocínio Paulista Fazia no meio da rodovia Rotatória E tava acontecendo muito acidente, né? Então fizeram esses pontilhões aí São obras recentes, tá? E demorou muito pra isso ficar pronto O GPS tá me indicando aqui Que eu poderia entrar aqui também Mas só que isso é nove minutos mais lento, né? Vamos ver se por aqui Não vai me envolver em presepada, né? Vamos conferir antes, não Porque é muito pertinho, né? O pessoal não tem sentido assim De ficar conferindo muito Porque se for um caminho errado A gente acerta E não tem problema Agora quando é um lugar mais longe assim É bom a gente dar uma conferida Pessoal, vou ficar atrás desse caminhão Que ele tá pegando uma velocidade, né? Deixa ele... Na hora que for na subida Eu ultrapasso ele Aí ele perde a velocidade na subida, né? Então assim, tá no bala, hein? Pegou em bala, né? Então esse caminhão, ó Deve tá com uma carga tão pesada assim Com a escanea A gente tá a 17 km 16 agora 19 km do nosso destino Ali os continuões que eu falei pra vocês Pessoal Essas são obras novas, tá? Isso aí Antes a gente Fazia o retorno Aqui na rodovia mesmo, né? Como eu falei pra vocês Isso devido A muito acidente Que tava acontecendo, né? Vou dar uma pausa no vídeo aí, pessoal Pra quem estiver chegando lá Eu volto a gravar A gente tá chegando aqui em Tirapuã O GPS tá pedindo aqui pra tá entrando, né? E eu gostaria de mandar um abraço aí Pro meu amigo Igor Que eu morava aqui em Tirapuã Na época da faculdade A gente Vinha aqui muito Aqui nessa cidade Aqui em Tirapuã, né? Aqui que eu aprendi A tá formatando computador A gente tá entrando aqui No sentido aqui em Tirapuã São Tomás de Aquino O GPS tem uma desviada aqui Não sei o que aconteceu Ficou meio perdido aqui, pessoal Vamos ver se ele vai acertar aqui Porque sem GPS eu me perco Ó Quer conhecer o GPS e não ajudar Eu vou ter que perguntar A gente hoje em dia Tá tão preso Às tecnologias, né? GPS Antigamente não tinha nada disso E as pessoas andavam pra todo lado, né? Hoje Eu sem GPS particularmente Eu não vou a lugar nenhum O GPS tá bem perdido ali, pessoal Talvez o sinal esteja ruim Tá Aqui é Itirapuã, pessoal Aqui é a cidade de Itirapuã Ele tá mandando entrar aqui pra baixo Eu não falo esse negócio De muito esquerda e direita, pessoal Que eu sou bem perdido Nesse negócio aí de esquerda e direita, né? Eu acho que eu vou ter que ir Naquela rodovia ali embaixo Ali, pessoal Vamos ver Vamos ver O GPS aqui Ele tá sem internet Então eu não posso errar o caminho De jeito nenhum Senão eu vou perder O caminho Tem umas lombadinhas aqui Aqui tem muito dessas rodovias Assim Se eu chamo de rodovias vicinais, né? Que é as rodovias paralelas As principais É as vicinais Rodovias Rodovias, assim Na maior parte delas Assim Perigosas, né? Perigosas porque tem muita curva, né? E são estradas que não costumam ter radar Então o pessoal corre muito, né? Às vezes utiliza até pra desviar Tal, pra não pegar fiscalização Então são estradas, assim, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado No geral No geral A qualidade, assim, do asfalto não é nem ruim, né? É até boa Eu acho que eu já peguei essa rodovia, pessoal Só que é parecido de um lugar com o outro, né? A gente acaba esquecendo Se não me engano, quando eu fui fazer a peripécia aí De tentar ir pra São Paulo sem pedágio Eu peguei essa rodovia aqui Se não me engano Eu acho que não é essa Não sei se eu já peguei pra ir pra São Sebastião no Paraíso Agora eu tô bem, com a comida, né? Porque aqui tem muita, como eu falei anteriormente Tem muita dessas rodovias aqui Porque a gente tem que tomar cuidado também com o caminhão Pra ver se não vem o caminhão atrás, né? Pra dar uma... Dar uma agilizada, né? Ou costar pro caminhão passar Nessas descidas o caminhão pega impulso, né? Então vai embora, né? Tem que ficar ligeiro Prestar atenção Falta dez quilômetros pro nosso destino O carro tá pedindo um macho aqui, né? É automático Na subida ele faz um pouco de zoom Um fusquinho ali, vendo, vendo ali, ó Também eu gosto muito de dirigir pra essas estradas aqui Que é bem verde, bem deserta É muito difícil, assim, ter movimento, né? O mundo não gosta de lugar, assim Mas tem que prestar atenção, pessoal, né? Como é desse animal na pista e tal? Tem que ficar de olho, né? Aqui o olho Também não tem muita fazenda e tal A gente pode observar que é mais fazenda É... De plantio, né? Eucalipto, café Mas... Pode ter uma vaca, alguma coisa assim, né? Eucalipto, café Tem uma placa aqui Igrejinha Rodovia Renan Rocha A gente pegando aqui à esquerda Olha o poeirão O caminhão fez ali, pessoal O caminhão parece que é de... De leite ou de água? Parece que é de água O GPS tá pedindo pra virar daqui 3km Virar à direita Olha, pessoal Olha a descidona, pessoal Olha o mato seco aqui do lado Isso aí, infelizmente, tá muito propício pra pegar fogo, né? Olha lá embaixo, ó Tudo queimado Olha a queimada, pessoal Isso aí é o que mais tá tendo aqui no interior de São Paulo Né? Olha lá, pessoal Que coisa feia Isso aqui desse lado aqui, né? Isso aqui me lembra muito as estradas ali do Piauí, de Pernambuco, né? Quando eu fui pra... Quando eu fui pra... Lá pro... Assim, eu fui pra... Assim, eu fui pra... Então, graças a Deus... Então, graças a Deus Deus anda, por exemplo, com a gente, né? Mas são lugares, assim, bem desertos, né? Aqui, graças a Deus, né? Não tá imune, não, né? Porque hoje em dia as coisas tá feia Mas, graças a Deus, pra esses lados aqui, esse tipo de problema, assim, rodovia Quase não se vê ou não se vê nada, né? De coisas assim, desse tipo, né? Ó, o GPS tá mandando eu virar a 850 metros E espero que ele mande virar no lugar certo Tem um ônibus rurais ali Eu vou até diminuir um pouco a marcha Pra eu ficar atrás dele, né? Que eu vou virar Vou virar daqui a pouquinho 100, 100 metros Eu acho que tem uma plaquinha ali fácil Só barra grande, ó 4 quilômetros Ela é bem sinalizada Tá vendo? Tem uma placa ali, ó Vamos ver se a estrada de terra não é ruim, né? Tem uma tabua aqui Mas que a estrada é boa, tá? A gente que tá acostumando a entrar Andar em estrada de... De terra A gente sabe mais ou menos quando é boa Quando é ruim tem um calcário Tem um... É uma brita, né? O calcário, não sei qual dos dois é Eu acho que é brita jogada aqui na... Na estrada Pra ficar melhor, né? De transitar É bem larga a estrada, tá? Tem umas pedras, ó Tá vendo? Tem que tomar cuidado dessas pedras aí Passar bem devagarzinho Porque umas pedras dessas giras na... No... No pneu Pega aí embaixo do teu carro, tá? Pode amassar alguma coisa Então... Eu sei que tem principalmente um carro aí Um carro de passeio Não dá bem devagar nessas estradas, né? De terra Esse aqui é um Honda City, pessoal Me surpreendeu na estrada de terra, viu? Ele é bem... Como fala? Ele... Responde bem, assim E a suspensão Eu esperava que a suspensão ia trepidar muito Mas não, né? Eu acho que pela suspensão dele ser bem rígida Acho que até ajuda um pouco, né? Transitar nesse tipo de terreno irregular Claro De você indo devagar, né? Porque se você ir correndo Vai sofrer o saco de tudo Eu filmei esses dias aí na... Em um outro lugar em Sacrament... Na área rural, né? Uma estrada totalmente diferente dessa, né? Bem... Bem mais... Bem ruim Ó, pessoal, que beleza Ó, pessoal Isso aqui do lado pertinho da cidade Às vezes a gente tem um negócio desse aí Pertinho da cidade, tá? A gente nem sabe, né? Por isso que hoje em dia é bom A gente ficar antenado aí nas redes sociais Na internet, né? Aproveitar as coisas boas da internet, né? Que não tem só coisa ruim Tem coisas boas A gente fica informado aí dos lugares, né? Que a gente pode ir conhecendo Sem a gente ter isso aí A gente às vezes não fica sabendo Hoje em dia A... A mídia, né? As informações Estão na internet É verdade? A gente vê na televisão Assim, coisas assim Maiores, né? Coisas assim Mais... Como fala? Mais... Populares, né? Entre o público A gente não vê essas coisas assim Mais específicas, né? Que eu gosto dessas coisas assim Mais específicas, né? Não gosto muito daquilo Que todo mundo quer Que todo mundo quer fazer, não É um negócio meio diferenciado Quem não gosta de ir num shopping De vez em quando, né? Mas as pessoas gostam Mas fica, pô Enche o saco A gente ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? Ficar indo sempre no mesmo lugar, tá? Porque shopping é tudo igual Eu particularmente Acho o shopping tudo igual Aqui Aqui em Franca Lá em São Paulo É claro Tem uns maiores Outros menores É quase uma coisa É quase as mesmas lojas E tal É um lugar que Que você vai ali Uma vez ou outra, né? Pra comer o negócio E tal Mas... É bom a gente diversificar, né? Tá diversificando Dentro do que é certo, né? Pessoal Aqui pelo menos eu A gente diversificar Dentro daquilo Que é certo Pra gente e tal Sem prejudicar ninguém também, né? Aqui a gente tá fazendo Um negócio aqui Super tranquilo Ah, pessoal E quem estiver vendo o vídeo aí Acompanhando o vídeo aí Se você quer vir Aqui no engenho Na cachaçaria, tá? Eles informaram pra mim Que tem que fazer o... Reserva antes, tá bom? Fazer reserva antes Não sei se você vinha Que eles vão te atender e tal, né? Não sei que eu nunca vim Mas eu entrei em contato antes Que quando eu vou Nesses lugares assim Que eu nunca fui Principalmente Ó, pessoal Tem uma bifurcação aqui Bom Eu acho que é pra cá Vamos ver Ah, é Tem uma plaquinha ali Pra cá Quando eu venho aqui Nesses lugares Que eu não... Principalmente Que tem um nível De dificuldade maior Distância Eu gosto de saber certinho Como funciona, né? Se aceita cartão Porque a gente tá No meio da roça aqui Não que... Que por ser na roça Seja desinformado É... Não tenha informatização Onde disso, tá? Não tô querendo dizer isso, pessoal Mas talvez por conta De sinal de operador Sinal de internet Tem alguns lugares Que não funciona Maquininha de cartão E não oferece Esse meio de pagamento Então às vezes A gente vai Só com cartão E não leva dinheiro Fica chato, né? Fica chato Aí a gente Talvez tenha até que voltar E já... Eu tô falando isso Porque já aconteceu isso comigo Eu já fui lá No meio do desemboque Lá Olha que cabeça, né? Você vai lá no desemboque Sem dinheiro direito Lá e tal E tem uns lugares Que não aceitam cartão A maioria não aceita Entendeu? Não é bom você ligar Pra perguntar Olha aqui tem uma terra Meio... Meio mole O carro chega a dançar Você... O carro já deve estar Tudo vermelho Atrás, pessoal Olha o IP Esse vídeo aí Vai ficar um pouco extenso, né? Vai ficar com 20 minutos Mas não tem problema nenhum Quem gosta de ver aí Vai acompanhar, né? Tem gente aí Tem gente aí Por incrível que pareça Eu achei que não iria acontecer Isso nos meus vídeos, né? Porque... O meu canal Não é tão abrangente assim E tal Principalmente algumas linhas de vídeo Mas tem gente que fala pra mim Ó Que isso, cara? Eu vi seu vídeo até o final Entendeu? Eu fiz um review de um notebook aí Que é um vídeo Pô, grande Pô, grande Aí a pessoa fala Não Que a pessoa viu até o final Que eu falei no final, né? Aí a pessoa fala assim Não, eu vi até o final Que é isso Um bom vídeo e tal Então esse é um retorno Assim que a gente gosta, né? Tudo bem que tem gente Que gosta de ver Vídeo curto Mas essa não é a intenção, pessoal Fazer um vídeo curto Porque eu quero mostrar O caminho mesmo Né? Pra quem que às vezes tá lá Sei lá Tá lá no Acre Quer ver São Paulo Quer ver Minas Gerais Tá vendo um vídeo aí De um caminho, entendeu? Tá participando da minha viagem De repente eu faço uns vídeos aí Cortados A pessoa não tá acompanhando, né? Não tá vendo o que tá acontecendo Então Eu, pelo menos pra mim Eu acho interessante Pra mim não tem problema nenhum Fazer vídeos rombos Tá? E se você não gostar Pode comentar aí Entendeu? Mas no geral Assim Quem vê Quem vê Olha o IP Pessoal Que bonito Quem vê Gosta, tá? Infelizmente Ainda esses vídeos Não tem tanta Destaque no meu canal Né? Mas quem sabe Com o tempo Não é que são Vídeos Como que é a palavra Que eu vou utilizar Esses são vídeos Atemporais Atemporais O que é atemporais? Um vídeo que não tem tempo certo Pra você ver Às vezes você pode Tá lá em 2070 E ver um vídeo desse Entendeu? Não igual um vídeo técnico Às vezes de alguma coisa Que aquilo ali vai passar Né? E só vai servir Pra aquela Aquele tempo Aquela ocasião Isso é um vídeo assim Que é pra qualquer ano Né? Qualquer geração Qualquer idade Entendeu? Então é um vídeo Que vai ficar aí Pra posterioridade Até depois que eu me for Né? Espero, né? Ninguém sabe Se a plataforma Vai continuar E tudo, né? Mas eu espero Que fique aí Não pra mim Vangloriar E tal Pro meu trabalho Não, pra mostrar mesmo Né? Pra mostrar Pessoal Eu acho que Só que essa estradinha Que quando chove Pessoal Tô continuando Aqui o vídeo Que acabou Acabou a memória Do meu celular Mas eu apaguei Algumas coisas ali Vou voltar a gravar Com vocês Que eu tô quase chegando Pessoal Falei Bom, é uma pena Se eu Se eu Interromper o vídeo Né? Dar um desfecho Chegando no principal A gente tá quase chegando Aqui, pessoal Quase deu pra gravar Tudo Entendeu? Se eu soubesse Eu tinha dado uma pausa No vídeo aí Mas não tem problema Depois eu ajunto Uma parte No outro aí E dá tudo certo Como sempre deu Graças a Deus Ó os matabogos Pessoal Aqueles matabogos Aqui é fichinha Pessoal Ali, ó Eu acho Porque eu nunca fui Tá? Mas pela proximidade Aqui do GPS A gente tá descendo aqui Eu tinha um Quem acompanha Meus vídeos aí Sabe ver Que eu tinha um prisma Né? E com prisma Não dava de estrada De terra De jeito nenhum Pessoal Era uma frescura Frescura mesmo Pessoal E esse aqui Eu já tô com necessidade De terra Por quê, pessoal? Porque eu falo Ah, a gente tem Que ter um carro A gente tem que usufruir Tem que andar Né? É a cara que a gente Tem que cuidar Mas, pô Eu vou ficar com frescura Pega um carro Vou perder um momento Né? Então, chegar Depois a gente lava Limpa, né? Pô Quebrar A gente arruma Não é verdade? Então A gente tem que Tem que ir se Mudando, né? Tem que ir mudando As coisas que tá erradas De pensamento da gente Prisma Se eu não me engano Eu fui, pô Perto de vender E andei no máximo Assim umas três vezes Em estrada de terra Esse aqui E a gente tá com ele Nove meses Eu já Pô É a segunda vez Que a gente vai Em coisa de terra Assim de um caminho Maior, né? Ela tem um riozinho Aqui, pessoal Rancho Alegre Fazenda Rancho Alegre É aqui em cima, pessoal Vamos ver Olha lá Aqui é a entrada Da fazenda Depois vou dar um trabalhão Pra juntar esse vídeo No outro Porque meu celular Tá com pouco espaço E a gente precisa De um pouquinho De espaço De armazenamento Pra juntar, né? Bom, o pessoal Falou que aqui é recepção, né? Vamos ver Como que é que funciona aqui Ou se a gente Tem que ir direto Lá pra cima Bom, pessoal Não tem ninguém aqui Eu vou lá de cima Que eu acho Tô pensando aqui, pessoal Talvez eu suba dois Dois vídeos aí, né? Eu acho que é ali embaixo Mesmo, hein? Bom, pessoal Vou parar o carro Ali embaixo Qualquer coisa Eu volto a gravar depois Porque aqui não tem nada Deve ser ali embaixo Estacionamento, né? Acho que eu tô no lugar errado Bom que vocês já vão dar Uma vista aí Do lugar E como que é, né? Ixi, o carro só tá Pura terra Pura terra Falou que vai dar uma chuvinha Aqui entre hoje e amanhã Eu espero que dê, né? Porque a gente não tá podendo Lavar cá Bom, pessoal É isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Chegando aqui O Engenho Barra Grande Tá bom? E eu volto a gravar Outros vídeos aí Tá, pessoal? Pra mostrar pra vocês aqui Se tiver oportunidade Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do trajeto aí Eu limpei o vidro Dessa vez Eu acho que ficou limpinho aí Pra vocês terem Uma imagem legal aí, né? Tentei melhorar aí O máximo Agradecer a minha esposa aí Que tá com o braço Levantado aí Gravando o vídeo E é isso aí, pessoal Abraço a todos Fica todo mundo com Deus Fica todo mundo com Deus